A CIDADE NO BRASIL 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 Se o meu amor me chama, lá vou eu E rebentar de amor, caí dos braços ver O nosso caso é pura emoção Amor que foi direto ao coração Seu corpo tem calor e me aquece Seus beijos me enlouquecem, mata-me, mata-me, mata-me Garçom, ore pelo espelho, na dama de vermelho Que vai se levantar, o norte que é que a orquestra Fica toda em festa, quando ela sai para dançar Essa dama já me pertenceu e o culpado fui eu Na separação Hoje choro de se onde, se o meu dedo perfume Que ela deixa no salão Garçom, amigo Apague a luz da minha mesa Eu não quero que ela note Em mim tanta tristeza Traga mais uma garrafa Eu se vou me ligar, me Quero dormir para comer Vou te abraçar Garçom Apaga a luz Eu não É em mim Traga mais uma garrafa Que hoje vou embriagar Quero dormir para não ver Outro homem de abração Max Paulo Pouca conversa E muita moda E muita moda Boa Rapaz Rapaz Você está meio suado Eu fui na onda do senhor Josuel Que falou que estava frio aqui Estou moiado igual um pimp Você está lascado Mas está bom Aqui a gente sorte a emoção pelo corpo mesmo É isso aí É a boa gente Então Vamos de madal Quer ver? Solta lá Alguém me falou Alguém me falou Que você me enganou Eu não posso acreditar Eu preciso saber Eu preciso saber Se fui mesmo você Quem mandou minha vida Eu preciso saber Eu preciso que não vou resistir Esta solidão Esta solidão Eu preciso saber Eu preciso saber Eu preciso saber Se fui mesmo você Eu preciso saber E não vou resistir Esta solidão O amor A meu coração Eu preciso saber Se foi mesmo saber Se foi mesmo você Quem mandou me avisar Porque se for verdade Eu gostaria de ouvir Que eu já tinha Cantando assim Quer ouvir? Eu preciso partir Vocês Muito mais Esta solidão Do amor Para o meu coração Eu preciso saber Eu preciso saber Eu preciso saber E não vou resistir Esta solidão Do amor Para o meu coração Para o meu coração Para o meu coração E gostou para o barulho?